Olá a todos, no Tocante a Minha Saúde gostaria de tranquilizar a população. Hoje pela manhã, tomei uma batida de álcool em gel com detergente e cloroquina para eliminar esse vírus esquerdista aí. Estou me sentindo bem, apesar de estar peidando bolhas de sabão, o que tem distraído muitas crianças, tá ok? É como eu digo, todo mundo vai pegar esse vírus aí, menos o meu menino 04, que está ocupado pegando metade do condomínio. Já fiz a minha parte, passei o Covid para a minha sogra, faça a sua parte aí também, tá ok? Recebi hoje aqui, presente do meu amigo Marcelinho Tapioca, vou até colocar a camisa aqui. O Tocante a futebol, quero dizer que sou palmeirense roxo. Olha, e apesar de estar vestindo a camisa do Corinthians, a hipótese de eu virar corintiano é igual ao Mundial do Palmeiras. Não existe, tá ok? Só estou esperando o Marcelinho Tapioca ir embora, que eu vou vender essa camisa e comprar duas do Palmeiras, tá ok? Gostaria de aproveitar e anunciar as medidas que estão lançando aí, as novas leis do futebol, as MPs, que serão colocadas em práticas no meu governo. Se for aprovada a minha medida, os jogadores poderão entrar armados em campo, com escopetas, metralhadoras, fuzis e revólveres, principalmente na fase do mata-mata. Isso irá impedir que o jogador adversário roube a bola, tá ok? De agora em diante, o tiro de meta poderá ser feito por bazuca ou tiro de fuzil, como o goleiro preferir, tá ok? De agora em diante, será proibido dos times jogarem pela lateral esquerda e pelo lado esquerdo do campo. Nada de esquerda! Chega de esquerdista! Todas as jogadas deverão ser pela direita. No tocante aos times, todos terão, além do capitão, um general e um tenente, tá ok? De acordo com a nova reforma da presidência, todos os jogadores poderão se aposentar só com 65 anos de idade. Podendo assim, jogarem por muito mais tempo nos seus clubes, dando alegria ao torcedor e podendo entrar em campo com bengala, andador e muleta. Os chuveiros de vestiário de futebol terão que ter uma cortina ou insufilme, pra ninguém ficar mais manjando a gereba do outro. Chega de bolagem! Tá proibido. No final do jogo, jogador fica trocando a camisa com o adversário. No meu governo, não vai ter troca-troca! Chega de troca-troca! Também está proibido. Jogadas de chuveirinho dentro da área. Porque começa com o chuveirinho e depois termina com o Golden Shower. Aliás, até agora eu não sei o que que é. O que que é? Mesmo em caso de faltas graves, será proibido. O juiz dá o cartão vermelho. Porque vermelho é cor de comunista. Só o cartão amarelo que está liberado. Tá ok? Todos os jogos começarão no meio ou antes da novela da Rede Bobo. Chega de ter que ficar assistindo aquela novela onde todo mundo come todo mundo só pra assistir um jogo de futebol. Tá ok? Chega! E é como eu digo, Brasil acima de tudo, verdão acima de todos. Não, não. Quer ver? Pera aí que o Marcelinho tá aqui. Brasil acima de tudo, cloroquina em cima de todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.